Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em Fala é o Rogério do canal Under Delicious. Vocês devem estar estranhando o cenário aqui atrás, porque hoje na verdade não é uma gameplay. Hoje é um unboxing de um presentaço que eu recebi da editora Panini. Eu vou mostrar aqui pra vocês, vou puxar aqui. Na verdade eu já dei meio que uma... eu abri um pouquinho aqui, não é um unboxing completo, né? Então é um presente que eu já estava querendo comprar, mas ganhado é muito melhor, né? Então, no último dia 20 de agosto, a Panini lançou o novo álbum do Campeonato Brasileiro. E é esse aqui, ó. Olha que capa lindona. Esse álbum foi lançado no dia 20 de agosto, né? Do Campeonato Brasileiro 2021. Tem os 20 clubes da Série A, mais os 20 clubes da Série B. Então, pra quem tá com o time na Série B aí, pode ficar triste por estar na Série B, mas pode ficar feliz também, porque vai ter seu time gravado aqui nesse álbum histórico aqui. E, pra contar uma novidade aqui sobre esse álbum, a capa dele é diferente. Vocês estão vendo aqui tem os jogadores, né? Ele foi escolhido através da classificação do Campeonato anterior, do Campeonato 2020. Então, eles pegaram os quatro, eles vão fazer, na verdade, a partir desse álbum, até os próximos álbuns, eles vão fazer isso. Os quatro primeiros clubes do Campeonato vão ter jogador na capa no ano posterior. E os dois primeiros clubes da Série B também vão ter um jogador aqui na capa. Então, vocês podem ver aqui, ó, tem seis jogadores, né? E é baseado na classificação do Campeonato do ano passado. Lindão, né? Pra quem pretende comprar o álbum, pra quem é colecionador, pra quem gosta de futebol e quer comprar esse álbum, vale muito a pena. Mas eu recomendo que compre a capa dura, cara. Essa aqui é a capa dura que eu recebi. E ela, pra quem é colecionador, pra quem pretende guardar ali com muito mais tempo, é melhor. E fora que é muito mais bonita, né? É brilhante e tal. A capa normalzinha custa 10 reais. Essa capa dura custa 34,90. Então, vale bastante a pena mesmo, pessoal. Além do álbum, eu recebi aqui algumas figurinhas. E, pessoal, eu vou falar a verdade. Eu abri um pacote de figurinhas. Falei assim, ó, vou abrir uma só pra ver como que tá a figurinha, né? Que, por coincidência, pessoal, não é zoeira, não é mentira minha. Por coincidência, a primeira figurinha que eu abri, o primeiro álbum que eu abri, a primeira figurinha que eu tinha era... Parece piada, né? Mas não é. Meu time do coração tá aqui, ó. Com a primeira figurinha que eu abri, então eu fiquei bastante feliz com isso, né? E aí tem as outras figurinhas aqui que vieram no álbum. Deixa eu ver se dá pra ver aí direitinho. Né? Tá meio ruim pra ver aqui com a da luz, né? Mas estão aqui as figurinhas. E vieram mais um montão de pacotes que eu vou abrir um ou outro aqui pra gente dar uma olhada aqui e ter essa sensação de abrir o pacotinho aqui de figurinha que é bem legal. Então, primeiramente, eu quero agradecer a assessora de imprensa da editora Panini que nos deu esse álbum aqui maravilhoso do Cupra Brasileiro. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas eu sou apaixonado por futebol e apaixonado pelo meu São Paulo. Apesar de ele estar dando muita tristeza pra mim ultimamente, mas eu sou apaixonado por futebol. Eu sou vidrado em tudo quanto é campeonato. Gosto de jogar FIFA. Pra mim, por mais que vocês vejam que eu faço gameplay de outros jogos, mas o FIFA pra mim é o meu jogo favorito. Então, eu fiquei bem feliz de receber esse álbum aqui. E esse álbum tem como tema A Diversão Voltou. Dá pra ver aqui, ó. Ele é especial, né? Ele comemora o aniversário do Cupra Brasileiro. São 50 anos da competição. E traz, como eu falei, os 40 clubes da série A e da série B. Ele tem 540 cromos, sendo 100 cromos especiais. Pra quem vai comprar o álbum, né? E pretende, como eu falei, eu espero que você compre a capa dura, que é muito melhor, muito mais bonita, muito mais elegante. E vai durar muito mais tempo pra você que coleciona. As figurinhas, elas vêm 5 figurinhas em cada pacote. E o pacote custa 3 reais apenas. Então, é bem fácil de comprar. É baratinho, né? E tem 72 páginas o álbum. Deixa eu abrir aqui mais o álbum pra vocês verem. Ela tem as informações aqui de como... Colar o álbum como a legenda das informações, né? Aí, comenta um pouco aqui sobre o campeonato do ano passado. E como tá sendo 2021, né? E aí, começa o primeiro clube. Sempre com o clube primeiro colocado do ano passado, né? Flamengo. Que ódio. Do Diniz, ano passado. Quem é São Paulo aí não sabe do que eu tô falando, né? E aí vai passando o Inter, Atlético. E chega no meu São Paulo. Tem o Luciano lá em cima. O Daniel Alves embaixo. O Miranda. Legal que sempre eles colocam bastante informação sobre o clube, né? Tem o ano de fundação aqui do São Paulo. O presidente. As redes sociais. O site. Quantas... No campeonato anterior. Quantas vitórias, quantos empates, quantas derrotas teve também. Ele mostra aqui os troféus do clube. Os principais, né? Três mundiais. Nove continentais. Seis nacionais. Um regional. E 23 estaduais. Tem aqui os dois... Os dois mantos do São Paulo, né? Você pode ver aqui. O estádio. Opa. Aqui. E tá bem bonito mesmo aqui. A arte do álbum. Das páginas dos clubes. Tá bem bonita mesmo. Como eu falei, esse aqui é um álbum especial. E ele comemora os 50 anos da competição do Campeonato Brasileiro, né? E tem bastante informação sobre o campeonato também. Não só sobre os clubes, mas sobre o campeonato também. Inclusive, deixa eu abrir aqui uma informação bem importante que tem aqui. Deixa eu só passar aqui pelos clubes, né? Então, passando aqui pro Cuiabá e tal. Beleza. Aqui, ó. Top 20. Os maiores artilheiros do Brasileirão. E aí tem as figurinhas do Top 20. Os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro estão aqui. Também em figurinhas especiais. E tem aqui, ó. Além disso, tem aqui o Top 50 maiores artilheiros do Brasileirão. E tá aqui, né? Apesar do Roberto Dinamite ter 190 gols. É o cara que fez mais gols do Campeonato Brasileiro. Após ele é o Romário. O baixinho fez 154 gols. Porém, o Fred tá em atividade ainda. E o Fred tem 153 gols até a finalização desse álbum, né? Então, provavelmente, o Fred não é possível que ele não faça aí um ou dois gols. E se torne o segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Então, ele tá na mão do Fred aí. Não acho que ele vai atingir o segmentador do Dinamite. Mas é uma marca histórica pra ele, né? Pode ser o segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí, depois, começa aqui a Série B. Vocês estão vendo aqui. E aí, começam os clubes da Série B. Tem o Vascão aqui, o Goiás. E vai passando por todos os clubes, né? Cara, e como eu falei, o álbum tá lindão, cara. O álbum tá muito bonito mesmo. Vale muito a pena. Aqui, de novo, o finalzinho do álbum. Tá muito bonito. A parte de trás do álbum. Novamente, a parte da frente. Tá bonitão pra quem gosta de futebol. E pra quem é fã do Campeonato Brasileiro. E fã do álbum do Campeonato Brasileiro também. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Aqui, a Paline caprichou mesmo nesse álbum. E eu quero, novamente, agradecer a assessora de imprensa que nos enviou esse álbum. Eu tô feliz demais, cara. Com certeza, além dessas figurinhas que eu recebi aqui, eu vou comprar novos pacotinhos de figurinhas. Então, eu abri aqui mais um pacote. Né? Então, eu tenho aqui... Eu vou mostrar aqui as especiais que vieram. Os cromos especiais. Vamos abrir aqui. Cara, vocês sempre têm a sensação... Não sei se vocês são que nem eu. Vocês têm a sensação que você vai abrir a sua figurinha e vai rasgar ela? Não, porque eu já não tenha feito isso. Eu já fiz isso. Eu já fiz uma arte dessa. Já abri um pacote errado e rasgar a figurinha. Fiquei bem triste, mas... Isso acontece. Aqui, mais um do São Paulo. Meu clube. O Lisieiro. Aqui não tá gelando nada, né, Lisieiro? Esse ano é pra ti, sim. Mas, enfim, clínico de casa à parte. Tem aqui mais um pacotinho sempre aberto. Com certeza a dificuldade, mas... Porque eu estou nervoso. Porque vocês sabem que esse é o meu primeiro unboxing aqui, né? Tem o Rony do Corinthians. Pra quem é corintiano aí. Provavelmente ele nem vai jogar mais esse ano. Mas ele estava no clube. Olha, mais especial aqui. Top 20 Artilheiros. Guerreiro. Com a camisa do Inter. Bonita também. Vamos abrir aqui mais um pacote. Vou abrir aqui na câmera pra vocês verem, né? Tá? Nossa, tem o Gabigol. Com a camisa do Santos. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Tá no Top 20 Artilheiros. Tá? Os outros jogadores são menos famosos. Vamos abrir mais um aqui. E, cara... Eu não sei se vocês têm essa sensação que eu tenho. Quando a gente abre no pacotinho e depois a gente vai fazer a colagem das figurinhas dentro do álbum... A gente volta aos tempos de criança, cara. Eu, como eu falei, eu sou fã do campeonato brasileiro. Sou fã de futebol. E sou fã do álbum do Campeonato Brasileiro. Eu devo ter que guardar aqui uns três álbuns aqui. Do Campeonato Brasileiro. E, cara, a gente volta no tempo. A gente vira criança novamente. Tem mais uma figurinha aqui especial. Tá? Vamos abrir mais um. Olha o bom aqui. Mais um pacote de figurinhas. Cara, será que vai vir mais do São Paulo? Do São Paulo não, mas tem o Cássio. Grande goleiro aí do Corinthians. São Paulo está precisando de um goleiro aí porque... Enfim, né? O golpe está difícil. Mas, enfim. Novamente eu fazendo crítica sobre o meu time. Não deveria estar fazendo isso aqui oficialmente, né? Mas... Quem é São Paulo ainda entende. Tem um bosquinha aqui que é do Inter. Mas que já foi jogador de São Paulo. Não é do São Paulo, mas já foi jogador de São Paulo, né? Cara, eu quero encerrar. Está abrindo um jogador de São Paulo, mano. Meu Deus. Será que eu não vou conseguir? Nem o Pablo. Não é possível. Não, essa não teve também. E eu quero que vocês comentem aí se vocês gostam de futebol, né? Porque a gente vai parecer mais com coisa de futebol aqui. Inclusive, em breve vai sair o novo PS, o novo FIFA também. A gente pretende fazer vídeos aqui para o canal. E eu quero saber se vocês gostam de futebol, se vocês jogam futebol, se vocês jogam futebol na vida real e virtual. E se vocês pretendem comprar esse álbum aqui também. Cara, comentem aí. Vamos nas redes sociais também. A gente pode conversar sobre isso. Troca de figurinhas também. Estamos abertos para trocar figurinhas repetidas. E para quem tiver ainda dúvidas sobre o álbum do Campeonato Brasileiro, a gente tem uma matéria no nosso site. Tem lá a matéria completa sobre esse lançamento do álbum do Campeonato Brasileiro, aqui da Panini. Mas se vocês tiverem dúvidas, é só chamar a gente. Pode comentar aqui no YouTube. Pode mandar para a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. Que a gente tira dúvida de vocês aí, cara. A gente está aqui para isso. E eu estou vindo aqui para a costa de figurinhas, mas não vem de São Paulo, hein? Está difícil. Olha, veio do Bahia. Um card aqui bem bonito do Bahia. Vou mostrar para vocês. Muito bonito também. Eu gosto desses cromos especiais, cara. E nesse aqui tem 100 cromos especiais. Então, eu estou aqui nas nuvens. Veio mais um programa especial aqui. Vamos ver de quem é. Na verdade, vieram dois. Vieram dois. Um é do mascote do Guarani. O Guarani, né? Para a verdade. Grande neto. E do Vasco. Do Vascão aqui. Vamos abrir mais aqui. Porque enquanto eu não vier de São Paulo aqui, eu não vou desistir. Ah, não é possível. Bom, não é do São Paulo atual, mas já foi do São Paulo e está trazendo São Paulo aqui no top 20. Nenê. Vamos enxergar aí. Está meio pequeno, né? A luz está batendo aqui. Vamos lá. Cara, não é possível. A primeira figurinha que eu ganhei aqui do álbum do Hipnato Brasileiro 2021 foi a do São Paulo. E agora não vem nenhuma do São Paulo. Ó, do esporte aqui. Veio um combo aqui. Não. Bom. Do esporte. Grande esporte. Tem a família em Pernambuco. Então, bem legal essa ciclagem também, essa figurinha. Tem do Arrascaeta. Do Flamengo. Legal que a luz está batendo. Então, ela brilha. Dá para ver, né? Está brilhando aí para vocês. Vamos abrir mais um. Está acabando aqui os pacotes, hein, pessoal? Não é possível. Do Atlético Goianiense. Muito bom de reconhecer a luz, hein? Veio um do São Paulo. Porém, eu não sei se ele vai ficar no ano seguinte. Mas esse ano está no São Paulo. É o Benítez. Que, na verdade, ele é do Vasco, né? Ele está emprestado para o São Paulo. Mas o São Paulo provavelmente não vai contratar ele. Por conta das lesões. O São Paulo já anunciou que não vai contratar ele. Enfim, é uma pena, né? É um grande jogador. Mas que essas lesões aí atrapalham a carreira dele, né? Às vezes que ele entrou no São Paulo, ele ajudou muito. Mas é aquele negócio, né? Ficar contando com 30 minutos em campo de um jogador como ele, que não vai ser barato. É complicado mesmo. O São Paulo está agindo certo. É uma pena. Bom, já veio do São Paulo, como eu tinha falado. Mas eu quero abrir, porque como está acabando aqui as figurinhas, os álbuns, os pacotes. Na verdade, eu abri já o último. Então, vamos abrir já esse último aqui. O último aqui veio para um card especial do Top 20. do Jadson, que também já jogou no São Paulo. Já jogou no Corinthians. Está aí, pessoal. Álbum do campeonato brasileiro, do brasileirão, Série A e B 2021. Álbum produto oficial, né? Carimbado pela CBF. Um álbum da Panini muito bonito. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing aqui, porque eu adorei o presente da Panini. Eu adorei mesmo. Fui... Quando eu estava na portaria, falaram que tinha uma encomenda aqui para mim. Falei, nossa, o que será que é, né? Fui até meio... Vou falar a verdade de saco cheio, porque é meio longe aqui a portaria aqui do meu apartamento. Mas fui lá e, cara, maravilhoso, cara. Adorei, Panini. Muito obrigado aqui. Álbum do campeonato brasileiro, Série A e B 2021. Já está aí nas bancas, nas melhores e nas piores bancas também. Cara, vale muito a pena aqui, ó. Red Bull Bragantino, para mostrar mais alguns clubes aqui para vocês. Vamos mostrar mais alguns aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar mais algum aqui interessante para vocês. Santos. Tomarinho lá em cima. Sabia não, ó. Palmeiras. Que eu não vou fazer a piadinha, mas vocês já sabem, hein? Vocês provavelmente vão comentar. A piadinha, deixar no comentário aí. Temos o grego. Está muito bonito mesmo, pessoal. E... Tá lindo. Vou mostrar o do Corinthians, né? Eu não deveria estar fazendo isso. Eu sou um São Paulino, mas eu não deveria estar mostrando o do Corinthians. Mas... Está aqui, pessoal. Vocês que são corintianos, está aqui, ó. Os jogadores destaques do Corinthians aqui no álbum. E como está a página do Corinthians aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. É o primeiro unboxing que eu estou fazendo. Então, não liguem se eu fiz alguma coisa errada. Se eu me atrapalhei. Se eu me equivoquei com algumas coisas. Não liguem. Eu estou emocionado. Não só pelo vídeo, mas pelo presente também. Obrigado, Panini, pelo presente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente pretende voltar com novos vídeos com esse tema. Abrindo novas caixas aqui. Então, comentem aí para incentivar a gente a fazer mais isso. Beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Um grande abraço e... Tchau!